Hello, primeiro ano, tudo bem com vocês? A Tia Milena voltou e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um pintor famoso que usava muito as shapes. Então, let's go! Então, a gente vai dar continuidade e vai finalizar na nossa live de hoje a unidade 7. E na unidade 7 a gente falou Matt is Fun. Então, falamos de shapes, né? Então, do triangle, da square, do rectangle e do circle. E aí a Tia Milena falou mais duas, a star e o heart. E hoje, junto, vamos finalizar o nosso livro, também vamos estar falando um pouquinho sobre a nossa atividade avaliativa. Por quê? Porque a gente vai ver no nosso livro sobre o pintor Pierre Modrian. Pierre Modrian foi um pintor há muito tempo atrás. Ele nasceu em 1872 e ele faleceu em 1944. A espia Modrian, ele pintou, né? Começou sua pintura pintando árvores, moinhos, porque ele é holandês e na Holanda tem muito moinho. E ele pintava, então, a natureza. Só que ele não se sentia satisfeito em pintar a natureza. Então, ele foi, viajou, conheceu pessoas novas, conheceu os outros pintores e, principalmente, conheceu Picasso. Um outro pintou. E Picasso, ele era da linha de cubismo, né? Então, ele usava as linhas retas para pintar. Então, vocês podem ver por aí, o Picasso é um pintor muito famoso. Alguns retratos e o rosto desses pintores serem retos, né? Não ter curvas. Nosso rosto tem curvas, né? E ele não utilizava, então, o circle, né? O shape circle. Ele não gostava das curvas. Ele gostava de desenhar tudo em linha reta. A partir daí, então, Pierre Modrian conheceu uma nova modalidade que a gente chama de abstrato, né? De pintar coisas que não são definidas. Você não define. Cada um vai definir o que é aquela obra, que ele sentiu daquela obra. E aí, ele começou, então, a pintar na forma abstrata, usando também princípios do cubismo, que ele aprendeu com o Picasso. Mas, mesmo assim, ele não estava muito satisfeito. E passou alguns anos, ele foi pintando, pintando até que ele chegou aonde que a gente vai mostrar as obras. Que ele começou, então, a usar apenas as linhas horizontais e linhas verticais. E aí, acaba ele utilizando, então, do square e do rectangle, né? Porque ele não gostava de usar linhas transversais. Então, vai ser difícil você ver, então, um triangle e um circle nas últimas obras de Pierre Modrian. E essas são as obras, assim, mais famosas deles. E, além disso, ele só gostava de usar cores primárias, como yellow, red e blue. E aí, eu usava mais duas cores aí adicionais, né? Que é o black e o white. Então, ele só utilizava essas cores. Então, como que diferenciava se ele só usava linhas retas, né? Linhas transversais, linhas horizontais e verticais? Como que diferencia as obras de Pierre Modrian? Então, se diferencia, justamente, na disposição dessas linhas, né? De como que vai ser o quadrado, né? Os squares, os rectangles, se vai ser big, se vai ser small, né? E as cores que ele utiliza. Vou estar passando aí algumas das principais obras de Pierre Modrian pra vocês se inspirarem. Isso mesmo, porque a nossa atividade avaliativa é vocês pegarem uma folha, né? Uma folha chamex, uma folha em branco e reproduzir, vocês criarem aí uma obra inspirada nas obras do Pierre Modrian. E aí, a gente só vai poder utilizar as cores Black, né? Preto, White, Branco, Yellow, Amarelo, Red, Vermelho e Blue, Azul. Sim, porque são essas as cores que o Pierre Modrian utilizava pra pintar as suas obras. Então, se inspirem e hoje vamos estar finalizando a nossa unidade 7 e os nossos exercícios da folha na nossa live de hoje. Então, ó, kisses e bye!